A gente não se importa até a gente gravar, né? Faz conta que o gravador não tá aí, você fica à vontade. Pode falar besteira mesmo, né? É, eu posso ser pertinho, vou falar besteira pertinho do gravador. Besteira de mais perto é melhor. É mais importante bater a foto ou segurar a mão? É, bater a foto. Segurar a mão não ia dar pra segurar, né? Bater a foto. A gente dá pra registrar a história, não dá pra mudar no registro. E você acha que o fotógrafo é a testemunha o colar da história? Eu acho, mas claro que é. Olha o garoto aqui, ó. Olha só. Eu era menininha e o lupicinho. Olha, essa eu quero. Essa foto aí pro... Condessa, condessa. Olha. Condessa é quem entregou o prêmio. Ela que... Ah, isso aqui é a entrega do prêmio? Você tá ganhando alguma coisa que é? Entrega do prêmio é essa? É o diploma. Prêmios regionais, é. Isso aí foi na hora que saiu o anúncio. Saiu o anúncio. Champanha fizeram? Zona. A redação toda parou, né? Muita champanha. Que beleza, hein? E aí a carreira mudou com isso? Ah, mudou. Mudou, sim. O prestígio, o prêmio ESO. Porque o prêmio ESO já começou a valorizar. Trabalhei na última hora em Porto Alegre, mas pouco tempo também, né? Antes de vir para o Rio. A última hora, ela... Apesar de... Muita foto, mas não destacava. Muita foto, mas foto pequena. Muita confusão, né? Muito mais confuso. Graficamente, era mais sujo, né? Parecia um gibi, né? Olha só. Essa aqui, tá vendo? Isso aqui, que é a data. Mas eu acho que já é uma influência do JB. Ela já não estava gibi. Deixa eu ver quando é que foi. Em termos claros aí, já, né? A tipologia tá mais... 59. 20 de maio de 59. Aqui, ó. O Jornal do Brasil, quando o Erno chegou lá. Eu não sei. Eles não publicavam foto, né? Quando você chegou, já estava publicando. Já estava. Parte de 57, né? Já estava publicando. Aí eles começam... Era um jornal gráfico muito bom. A diferença é que eram poucas fotos e grandes. É, e eram poucas, grandes. Dava destaque no esposo. Às vezes, dava uma foto só. Mas era um destaque, né? Não, e essa coisa ali, aqui, né? Quando o Bruno... O Jornal do Brasil era muito bem feito. Naquela época... Era o melhor jornal que existia, né? O Jornal do Brasil era muito valor à fotografia. Naquele tempo, era considerado a melhor equipe. O Jornal do Brasil é um sonho de todo mundo trabalhar lá. No Jornal do Brasil não tinha, como depois você passou a fazer no Correio da Manhã, um editor de fotografia. O Jornal do Brasil não tinha uma pessoa que estabelece... Mas, de qualquer forma, tinha uma preocupação com a qualidade das fotos e com... Enfim, se cada um escolheu até as fotos, como eu falei, mandava, mas... Quando eu estava em dúvida, eu reuni o pessoal, o que você acha, se você quer, vai... Mas só os fotógrafos ou também o editor, só os fotógrafos? Vocês tinham uma liberdade de... Tinha um chefe de fotografia. Tinha um chefe de fotografia, não tinha editor. O fotógrafo é que escolheu, tipo... E a distribuição das pautas? Como é que era? Tinha pauta. Não tinha pauta, né? Eu não me lembro se tinha pauta. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas vocês tinham autonomia para propor? Eu também. Matéria, tinha. Eu não me lembro. Eu dava uma ideia, talvez eu saia na rua fazer umas fotos, não sabe, entregava a rede e fazia um texto. Eu tinha que reportagem, a noite tinha três fotos. Fantão para a polícia. Aí, surge o meu caso lá, eu mandei um foto para fazer um serviço. Mas como é que o senhor tirou o meu fotógrafo, o meu fotógrafo, pra fazer outro serviço? Digo, Chinon, nunca esqueço, Paulo Chinon, tiveram gaúchos bruxos pra caramba. O senhor tirou o meu fotógrafo, como é que era? Seu fotógrafo? Eu acho que eu ia cuidando aí. Você não tem fotógrafo, tem fotógrafo aqui é o Alberto Marinho. Isso é uma empresa, né? Agora, lá na fotógrafia, quem manda sou eu. Esse é o fotógrafo. Seu por quê? Mas geralmente a revista usava dupla. E o jornal, o fotógrafo saia e o repórter. O repórter saia e o repórter não sabia o que que era. Não era, não era. Esse negócio que eu estou falando... É, não 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 é. Eu acho que é pros caras se sentirem... Eu acho que é pros caras se sentirem os melhores. Eu acho que é pros caras se sentirem os melhores. Você tem que trabalhar fora. O pessoal que mais ajudava, ajudava muito, era o motorista. Por que o motorista era importante? É importante por isso. Ia no local. Enquanto o fotógrafo e o repórter estavam... Ninguém tá olhando pra ele. Trabalhando? E tal, trabalhando, o motorista ficava por fora escutando a conversa. Do meio das pessoas. Perguntando e tal. E aí ele indicava quem era quem pra fotografar e... É um motorista, mas é a parte da equipe. É equipe, a equipe é o fotógrafo e o fotógrafo. É um motorista. É um motorista. A gente faz uma foto diferente dos outros jornais. Jota Beira é diferente. Isso é uma foto diferente. Se eles fizessem tudo embaixo, a gente fazia uma de cima, sei lá. Tinha que procurar um ângulo que fosse diferente dos outros. Geralmente as fotos de Jota Beira são sempre diferentes dos outros jornais. Já saía... Já saía com essa ideia na cabeça. Tá todo mundo e saía fora. Foi um lugar diferente. Do Júnior? Caramba. Só fui qualquer hora depois que eu voltei lá. Da viagem. A gente voltava, mandava os filmes e... Depois que eu voltei, aquele povo, eu fiz uma foto legal lá. Daí fui no Aquino e procurei. Daí que eu achei a foto do Júnior. Daí... Daí... Nesse mesmo tempo, o Jornal do Brasil, ela veio fazer uma exposição. Dos fotógrafos do Jornal. Uma amostra de fotos do Júnior. Uma amostra de fotos. Todos aeroportos do Brasil. A foto do Júnior... Toda semana sumia, né? As pessoas roubavam? Roubavam, sei lá. Aí vocês copiavam de novo. Aí copiavam de novo. Aí virou notícia. Aí saiu... Ela foi publicada no caderno B. É, porque essa aqui saiu na primeira página... No dia da inauguração da exposição. Já deve ter sido um impacto, né? Pô, pra escolherem essa. Porque tinha aquela... Tinha essa aqui que era do... Do Faria de Azevedo. Do Faria de Azevedo. Que foi capa, né? Do... Caderno B. Luís Armstrong. É. Foi capa do disco dele, né? Sem... Capa do disco. Sem autorização, sem crédito, sem nada, né? Como... Ah, como até hoje ainda acontece. É. E aí eles... Aí... Aí saiu na capa do caderno B. A foto, né? Com... Uma matéria. E aí como é que foi? Como é que ela foi parar no prêmio EF? Qual? A do Jânio? A do Jânio. A do Jânio. E depois virou notícia e tal. O jornal publicou. Só podia... Escrever no prêmio EF se o jornal publicasse a foto. O jornal tinha que publicar, daria a foto e inscrever no prêmio EF. Vocês trabalhavam com... 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 Mas nessa viagem eu levei a Laika e a Holie... Eu fiz a foto com a Holie. Engraçado. Exatamente. Essa exposição teve muita repercussão? É, teve. Muita. Esse país todo... Que era o povo. Começade, aos outros. Começou aqui no Santos Dumont. Começou aqui no Santos Dumont. O que o Jornal na... Dois semanas... Todo dia chamava para a exposição, todo dia, todo dia. Porque se isso não tivesse acontecido, provavelmente você não tinha... É, provavelmente a foto não ia nem ser publicada. Esse aqui eu acho que é Ulisse. Não sei quem é. Evolução do Homem, olha. Olha, essa é muito boa. O Collor aqui... O Chico gosta. O Collor aqui, o Collor. Pô, o Chico... Ficou anos fazendo chá das minhas costas. E essa foto? Essa é do pinherinho. Era uma boquinha. Pinherinho. Tinha... O que que foi? Ele jogou a carne? Jogou a carne, né? Ele dava a carne pra... Pra fazer a foto. Era uma forma de armação, né? Era uma armação. Deixa eu dar o pêbido, tô me rindo, né? Quer dizer, que nem sempre tem... Nem sempre é tudo espontâneo, né? Tão espontâneo assim, né? Tinho lambança, ó. Carregando o tuinho lambança. Fácil, eu não posso falar. A verdade é fotônoma, a verdade é fotáfrica. Mas nada assinava, né? Eu não assinava. Só assinava a foto... Aquele caderno B que começaram a assinar e depois, anos depois, começaram a assinar todas as coisas. A agência JB vendia a foto e nunca me deu no Toscão. Aí eu processei isso, ganhei e tal, mas até hoje não saiu. Dinheiro que é bom. Dinheiro que é bom. O que eu ganhei dinheiro foi da Veja e da Isto É. Pelo uso de... É, porque saiu uma capa da Veja e daí eu voltei um advogado que ameaçou processar e eles pagaram logo. Isso aqui pagaram a grana. O Collor montado, né? Muito boa. Essa aqui foi fácil. O Dio Sérgio Cabral, aí. Esse efeito eu já sabia que era uma boa foto. Eu sabia que era uma boa foto. Quando eu voltei, eu dei logo. Por sinal, até o negativo desapareceu lá. Se eu não tivesse feito uma copa, se eu não tivesse feito uma copa, se eu não tivesse havido aquela exposição, o negativo depois da exposição sumiu. Sumiu? Nunca mais foi encontrado. E aí, Paulo? Ah, isso aqui é que eu tirotei nas passeatas. Essa aqui a bala estava comendo. Que foi do lado do consulado. Consulado americano. O americano, estudante viveu de um lado e a polícia do outro e vai, tiro, né? Essa foto não é tão antiga. Não. Deixa eu ver. Ah, essa é do Correio da Maru. Não, Nery. Ah, essa aqui é o pinto. É o pinto. Tá foda aqui, é antiga. A batalhinha, né? Muito linda, muito. É antiga. A sombra. Ah, lá, tá. Tinha lá na mangueira. Olha, Nery. Olha. É aqui, isso? Não, é lá no seu tratamento? É aqui? Não, aqui não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o que ele segura na mão. Tem outro, é? Isso aí é o Nelson Santos, da manchete. Que linda. Eu vou ter que fazer uma foto com ele. Eu acho que nunca dei pra ele, sacou? Olha aí. Olha isso. Sei lá no nome. Você linda? Madri. Madri? É.